Arapiranga Bahia, 12 de junho de 2014 Meus amigos e minhas amigas, gostaria de compartilhar com vocês o meu grande sonho, que é ser uma grande atacante e ser bem reconhecida no mundo todo. O que eu realmente quero é jogar na Copa do Mundo e jogar nos Jogos Escolares e futuramente jogar no meu time do coração, o Flamengo e ganhar o salário dos jogadores do Real Madrid e quem sabe um dia jogar com o meu grande ídolo, o Neymar. Mas se isso não acontecer, eu pelo menos gostaria de ter a oportunidade de poder jogar com os meus amigos no campeonato da escola e a galera gritando meu nome e falando gol e eu fazendo gol de letra, de bicicleta e driblando a zagueira e a goleira e o meu time sendo campeão e eu ser respeitada na escola e que todo mundo seja meu amigo e que não fiquem tirando sarro da minha cara e que possam me deixar fazer parte de toda atividade escolar. O que é isso que o Flamengo na corefe? Vai! 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 Giovanna colocou na roda! Vai! 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 Vai quem faz esse instituição aí, ó! Eu já levei uma amarelinha só de boa! Baca Julieta aí, ó! Vai, Ana, toca! Baca Débora aí, ó! Baca! Basta! Baca! Belle! Bacaomina! Cabana! Baca Senna! Baca Senna! Baca Senna!!! E na escola de vocês tem jogos escolares e time de futebol feminino E tem alguma menina nessa escola que tem o mesmo sonho que eu? Assinado, Julieta Alves, de Jesus Aparecida Fim